A polícia militar conseguiu recuperar esta caminhonete na madrugada de quarta-feira. De acordo com informações do boletim de ocorrência, a caminhonete teria sido tomada em assalto no município de Sorriso. Após receber a informação, os policiais formaram um bloqueio na BR-163, onde conseguiram recuperar o veículo. Quatro suspeitos foram presos. Nossos policiais foram informados que ocorreu um assalto à residência na cidade de Sorriso. Na cidade havia sido subtraído dois veículos e pertencem aos pessoais das vítimas. E os elementos estariam possivelmente armados. Então, diante dos fatos, e que essa caminhonete estaria vindo em direção à nossa cidade, Nova Mutum. Diante dos fatos, os policiais de serviço, com o apoio da Agência Regional de Inteligência, montou um bloqueio policial na entrada da cidade, onde foi avistado o veículo, dado ordem de parada. O mesmo aí, furou o bloqueio policial, onde foi feito um acompanhamento, conforme o nosso procedimento operacional padrão. No momento em que a nossa guarnição locurou êxito em abordar o suspeito, fazer a detenção dos mesmos, bem como recuperar o veículo roubado e alguns pertences das vítimas que havia sido subtraídos nesse roubo à residência na cidade de Sorriso. Os suspeitos possuem passagens pela polícia e, de acordo com o capitão, a polícia militar tem trabalhado firmemente no combate à criminalidade, tanto em Nova Mutum, quanto em municípios vizinhos. Suspeitos, mas aparentemente já tem passagem pela polícia. Esse veículo possivelmente poderia ser levado para a fronteira, para a questão do comércio, para o tráfico internacional de drogas. Enfim, é um trabalho aí, nossos policiais é incessante, constante. O pessoal nosso aí, como diz o Mato Grosso, não tem preguiça de trabalhar. Então, em qualquer momento que foi chamado, o pessoal vai se empenhar na ocorrência. Esse, mais uma vez, ele logrou isso em recuperar o veículo roubado e prender o suspeito.